E o junto será desperdiçado por causa da unção, da lábia soa, tomai face, cortas, correntes, os grilhões, os ferroios de bronze, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Glória a Deus, 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 Glória a Deus. As outras irmãs aqui, cadeias aprisionando vocês, aleluia, cadeias aprisionando o caminho de vocês, o destino de vocês, a irmã que eu não sei em que lugares ela já aprisionou, eu não sei em que lugares ela já mudou, mas, aleluia, o Senhor me mostrava como assim, aleluia, não sei se minha filha já foi, mas eu me mostra como aquele sempre mais espírita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ali você adquiriu maldição para a tua vida, além da maldição hereditária que já tinha sobre a sua vida, aleluia, Glória a Deus, e por isso tu sofre, por isso tu padece, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Mas Deus te chama para a uma oposição, eita Glória a Deus. E para o Senhor, e vim tu disser, Senhor, daqui pra frente, eu não arredo o passo da tua presença, aleluia, e para a mente eu vou me posicionar totalmente perante ti, sem força, sem, Senhor, força nenhuma, mas tu és a minha fortaleza, tu és o meu escudo e o meu socorro, porque o Senhor, irmã, Ele quer ser o teu socorro, o Senhor, Ele quer ser o teu refúgio, E tu não entende pelo que tu está passando Tu não entende pelo que tu já passou Porque na verdade A tua vida é de sofrimento em sofrimento Só, aleluia, glórias a Deus E dá uma tréguazinha pequena De espaço pequeno E logo vem outra luta E mais sofrimento Porque na verdade A fúria de Satanás é tão grande contra a tua vida Que ele quer, aleluia, aceitar a tua vida Mas antes disso Ele quer te fazer sofrer Mas como se fosse matando na unha Ele quer te fazer sofrer, 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 sofrer Se que não tem mais pra onde Aleluia, ter sofrimento E esse sofrimento já está na tua alma Há muito tempo Aleluia, glórias a Deus E no ano de 10 anos, pedindo socorro Tu já foi em muitas portas Aleluia, glórias a Deus E em algumas delas, tu adquiriu maldição Porque ali Jesus não estava Aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a teu nome do Senhor E por isso tu está passando hoje que tu estás passando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus quer em ti uma verdadeira dose sobre Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra para se completar através da tua vida. E sabe por que tu não morreu até hoje? Porque Deus tem promessa. Porque Deus tem uma obra para realizar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E no sofrimento, Deus está permitindo a tua vida para que eu venha para a presença dele. O que Deus diz que não adianta mais mandar de lado para o outro. Que agora o encontro é pessoal contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepara-te, ônibus Israel. Para te encontrar, Senhor, teu Deus. Da forma que eu estou olhando nos teus olhos, o Senhor diz que agora é assim contigo. É Ele e você. É Ele e você. Não tem mais quem possa te socorrer. Porque agora o Senhor disse que é Ele contigo. A verdadeira. Porque Ele quer ter intimidade contigo. Glória a Deus. Porque Deus quer que tu tenha a presença do Senhor. Porque Deus quer que tu desfrute da felicidade que tu nunca teve até hoje. Deus quer que tu desfrute desta alegria que só o Senhor pode dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que abandone o mundo totalmente. Que abandone as coisas que não agravam a Deus totalmente. Radicalmente. E se volte para o Senhor. Glória a Deus. Vai orando a igreja. Leva o salão para cá. Leva o salão para cá. E ore. Para o manto de plássia. Vai quebrar do meu Senhor. Toda confusão na mente. Faz uma grande obra, Senhor. Quebra, meu Deus. Quebra as maldições hereditais. Despedaça o julgo, as correntes. Abai, inflamato, a súria. Tira a alma dela da prisão, meu Deus emocionado. Que amante ou flácea, oramando meus fláceos. Coloca a lei de Deus no coração. Que já aprisionou a alma dela no inferno. E que Ele não quer deixar ela ser liberta da queimada do mundo. Porque, na verdade, por esses dias, havia uma trama de acidente. De morte, eu não sei. Por quê? Deus não mostra. Mas de morte contra a tua vida. Valeu, meu Deus. E, na verdade, Deus permitiu isso hoje. Para que você viesse aqui hoje. Aleluia. Porque Deus está te dando livramento de morte hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque há muito tempo Deus já te escolheu. Há muito tempo Deus já te comissionou. Há muito tempo Deus já usa pessoas para falar. Isso, Márcio. E até hoje Deus não está morrendo em deposição. Aleluia. 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 E no mundo espiritual funciona assim. Quem ainda não serve e não está na posição com Deus, as suas almas já estão aprisionadas no mundo espiritual no inferno. Aleluia. E Satanás trama a morte da carne para sair para a vida e levar para o inferno. Amém? Aleluia. E Satanás disse isso hoje. Aleluia. E orando por elas. Ele disse que não vai largar, mas ele vai soltar essa vida. Aleluia. Em nome do Deus todo, eu não vou ter isso. Ele está com a fúria tão grande porque a te veio aqui. E porque Deus está te dando um livro. eu não vou ter mas o Senhor quer que você faça uma ressurreição e tome posição. Porque o Senhor disse que é a última vez que Ele fala contigo desta forma. É a última vez que Ele te dá a oportunidade de tu tomar posição perante o Senhor. Porque daqui para frente Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que não estiverem com o Senhor verdadeiramente em posição não vai suportar Aleluia. Porque Satanás está tramando para as vidas com a permissão de Deus. Amém. Porque Deus já se cansou. Eita Jesus. Deus já se cansou das igrejas cheias e brincando com a presença de Deus. Amém. Porque irmão se tem uma coisa que os macumbeiros não brincam é com seus guias. Se tem uma coisa que os espíritas não brincam é com seus guias. Eles respeitam e tem todo o selo. Se tem uma coisa que os católicos não brincam. São com seus deuses estranhos. Mas com Deus nós queremos fazer de qualquer forma. Deus está cansado. Deus está irado com esta geração. Eita lá Bássoriaia. Amém. Deus está a ponto de vomitar se vem na terra. Eita meu Jesus. Sou o Senhor. Não adianta o movimento. Não adianta a profecia. Não adianta o paralítico levantar o cego andar. Se não ao ver o Espírito Santo na sua vida é meu Deus. atitude de obediência segundo a palavra do Senhor. Porque poucos entrarão na porta estreita. Poucos entrarão na porta estreita. Aramaçu, mandai. Deus está dizendo que ele não consegue o teu altar. Aramaçu, mandai. Jê, manáçu, mandai. Aramaçu, alamaçu. Jê, nao manáçu, alamaçu. A minha espalda já está fiada. Aramaçu, mandai. Aramaçu, alamaçu. Jê, manáçu, alamaçu. Aramaçu, alamaçu. Aramaçu, alamaçu. Aramaçu, Estou cansado de um povo morno. Aramaçu, manáçu, alamaçu. É mesmo, Jesus. Consegue não ter vontade de ir à igreja. Aramaçu, Pela, meu Jesus Cristo. Por que eu voltar de hoje? Aramaçu, alamaçu. Nem três iriam estar aqui. Aramaçu, alamaçu. Alamaçu. É manáçu, alamaçu. Não adianta estar na casa do Senhor e não ter a presença. Amém, papai. Aleluia. O Senhor fez me lembrar de Elias perante aqueles profetas de Baal. Aleluia. Glórias a Deus. Foi bem. Ele disse, primeira coisa que ele fez para oferecer o holocausto para Deus, o sacrifício. Primeira coisa, falando o Senhor, disse que ele consertou orargar que estava quebrado. Aramaçu, manda o Senhor. Amém, irmãos, muitas vezes nós oramos, buscamos a Deus, mas não estamos com o nosso altar consertado e por isso não recebemos a resposta de Deus. Porque em versículo 59, versículo 1, diz em 2, que o Senhor não está com os seus ouvidos tapados, e a sua mão encolhida para que não possa nos ouvir, mas é os nossos pecados que fazem separação. É o nosso pecados que impede de nós recebermos a resposta de Deus. É verdade, meu Deus. É verdade, meu Deus. É verdade, meu Deus. O Senhor fala assim, para a tia, é a última vez que Deus fala contigo. É a última oportunidade que Deus te dá. Porque se tu não se colocar na posição que Deus quer que você esteja, aleluia, Deus vai permitir que Satanás seca a tua vida. Porque uma coisa Deus me mostrou, que o demônio da morte ele recebeu o poder permitido por Deus ainda mais para matar muito mais pessoas. Derramar muito sangue, irmãos, aqui para frente, para amar a sua nova vontade. E Deus disse que é com a permissão dele, porque a espada já está desempregada do Senhor para vir com justiça contra aqueles que não obedecem, que escanecem da palavra. Dê muito beijo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. glória a Deus. O Pai amou no nosso para nós. Glória a Deus. Queima, 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 queima. Queima Jesus Queima Cristo Deus passa com o teu sangue Passa com o teu sangue Ser bem confundido Não deixe ou não de se esconder Mesmo queijo Dore Nela O teu sangue é poder O teu sangue é poder O meu Deus é queima Queima e queima Onde tu tiver manjado Vai sair Vai traçar Vai dirigir Não vai ser perdoado agora quem tu és, não vai ser perdoado agora, sólta-me, solta-me, 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 solta- Sabe quem é um Nessador? Tu demora, tu não vai te calmoçar, não. Solta a mente dela, solta a mente dela, Góra. Solta, solta a mente dela, solta. Em nome de Jesus é uma ordem. É no poder do sangue de Jesus, é no poder do sangue de Jesus. Solta, solta a mente dela, é uma ordem. É uma ordem que eu não estou te pedindo, não, estou te mandando no nome de Jesus. Em nome de Jesus, queima. Queima, Jesus, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Meu Deus, com a alma dela, Senhor, está preso no inferno das cadeias do demônio, meu Deus. Manda teu anjo lá, Senhor. Cheio no inferno para desprender a alma dela de lá das correntes do inferno, meu Deus. Que não resiste aos sonhos de Jesus. Que não resiste aos sonhos de Jesus. Mão para girar, indivisada. Mão para girar, rainha. Bota, raiva, unirretirada agora. A irmã tem retirada. Em nome de Jesus, solta. Solta a medita agora. Solta, solta. No poder e na autoridade. Em nome de Jesus, solta. Faça a espalha, faça a espalha. Não deixe a compadrinha se esconder, não, Jesus. Não deixe a compadrinha se esconder, não. Vai clamando, igreja. Vai clamando, igreja. Te manifesta agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta a mão dela. Solta a mão dela. Solta. Vai orando. Solta agora. Vai aprendendo. Vai esforçando todo o mal. Solta agora. Em nome de Jesus, manda fogo. Manda fogo, Jesus. Solta essa pomba gira. Manda fogo. Solta fogo. Aleluia. Manda fogo sobre o trânsito do próprio caminho. Em nome de Jesus, vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando, Senhor. Destrói-me. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Senhor. Não deixa nenhum mal. Não deixa mal, Senhor. Não deixa nenhum mal, Senhor. Não deixa nenhum mal, Senhor. Em nome de Jesus. Vai queimando. É mesmo, papai. Em teu nome, Jesus querido. Eu não vou becar no nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Vai queimando. Vai queimando. Manda teu anjo, Jesus. Vai queimar a Senhora agora. vai desprender a alma derralar do inferno meu Deus manda ele lá papai até hoje até hoje até hoje tu aprisionou esta vida até hoje tu aprisionou esta alma ai meu Deus meu Deus sangue tem poder Jesus sangue de Jesus Cristo tem poder solta a alma sangue de Jesus tem poder meu Deus o meu Deus contou um anjo guerreiro agora meu Deus está mandando um anjo guerreiro para tirar o maná do inferno para tirar o maná do inferno o senhor te encontrou hoje o senhor te encontrou hoje imagina o senhor te encontrou hoje o senhor te encontrou hoje tu não vai te esconder não embora em nome de Jesus é uma ordem ele manda o sangue de Jesus eu não vou te sanger ao senhor do senhor a ordem ele manda o dia no sangue de Jesus o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor em nome de Jesus solta em nome de Jesus vai solta na glória vai solta na glória não vai te esconder tu não pode resistir não pode te camuflar solta solta o cabelo dela solta solta o cabelo dela em nome de Jesus em nome de Jesus você é destruído agora em nome de Jesus tu não vai te camuflar não demônio em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus é no poder de sangue é no poder de sangue porque o sangue de Jesus derrotou na cruz em nome de Jesus em nome de Jesus solta 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 queima essa legião queima 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 em nome de Jesus em nome de Jesus solta Não quer sair não, como é tirar a casa. Vai sair agora. Vai sair agora. Vai sair agora. A combatida que aprisionou a alma dela, não quer sair. Vai sair. Diz que o teu chefe aqui, tu perdeu nessa noite. Tu perdeu. Porque tu é derrotado no sangue de Jesus. Tu é derrotado no sangue de Jesus. Tu é derrotado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Muito grande. Ele foi. Ele foi. Deu sangue de Jesus. Minufatão. Minufatão. Aleluia. Glória a Deus. Sabes dararras pelos meus pecados. E me rest 1 de todas as minhas. Glória a Deus. É isso que está na espécie. O que eu quero fazer é que a carta está com esse mundo, você está aberto e o Jez vai estar voltando. A gente está fazendo esse colívio. Meu querido, calamação, calamação. Deus está cansado, 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 Deus está cansado. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. o juiz agoniado, agoniado, agoniado e esse espírito de depressão, não sei se você já tem alguma vez, mas ele te bota muita solidão, muita bristilha, querendo que você se afaste das pessoas, de Deus, se você não chega ao conhecimento da verdade, plena, a liberdade de Deus, e esse espírito de depressão, ele tenta tragar a tua vida, a alegria, vocês são irmãs? Sim, é uma ideia, esse espírito parece que de agoniação, de juízo, assim, dessas milpuras, uma perturbação muito grande na casa de vocês, é verdade, e é um espírito de depressão que quer dar com vocês, eu via você muito atormentada também quando você chegou, muito atormentada, atriburada demais, e ela já está mais forte, mas em ti está assim, como se estivesse te rodeando, a estreita, mas a perturbação na casa de vocês é muito grande, tem que ser feita uma campanha de louvor, de índio de sangue, na hora de medir, para Deus queimar aquela perturbação e opressão, porque vocês são oprimidas, cada vez que não oprimir vocês, não tem, mas vocês também ainda precisam, passar, e me mostrar, Deus ainda precisa trabalhar, e Deus vai trabalhar, porque se tem uma coisa que Deus sem prazer, é na alma, e se coloca até na sua parte,